O que me chamou também a atenção, além do Papa, foi uma declaração que eu vi e uma declaração que não me caiu bem, ela me fez mal. E primeiro eu fiquei ouvindo do banheiro sua voz sendo falada em inglês, eu sabia que era o Dalai Lama, prestei mais atenção, eu estava dentro do banheiro e a Adriana estava na frente assistindo, era CNN. Eu estava querendo atualizações de notícias sobre o Papa. Quando de repente entra uma outra matéria, Dalai Lama falando. Aí o que eu ouvi no banheiro, eu falei, não é possível. Aí a Adriana me disse aqui de fora, olha só, você ouviu. Eu não acreditei, eu falei, eu ouvi aqui de dentro e não estou acreditando. Ela disse, volta aqui, volta, faz um rewinding aí. Aí eu fiz e eis o Dalai Lama dizendo isto aí. Olha só, meu áudio vai ficar aberto. Roda a ajudar. O Tibete está perguntando sobre o que ele pretende fazer a respeito dos tibetanos que jogam fogo no próprio corpo como o protesto à ocupação chinesa. Eu acho que minha resposta deveria ser zero. Se em relação a esse tema altamente político, a minha resposta deveria ser zero. Ele disse, na realidade, se eu disser alguma coisa positiva sobre isso, o governo chinês virá sobre mim. Se eu disser alguma coisa negativa, as famílias dos que sacrificaram vão ficar tristes. Então, eu não quero dar nenhuma impressão errada para nenhum lado. Por isso, eu prefiro permanecer neutro. Meu Deus, a situação é a seguinte. O Tibete está ocupado mesmo, de maneira brutal, pela China. Esses anos todos, esse homem acumulou credibilidade porque ele agiu muito mais como um mentor espiritual do que como um líder político. Foi a visão espiritual e pacifista dele que deu a ele o crédito que ele grandeou no mundo inteiro. O crédito político. Não foi o ludíbrio político, não foram as manobras políticas. Foi a intensidade de um foco numa visão de amor, reconciliação, compaixão, paciência. Porém, ação objetiva na direção de reivindicar os direitos deles, mas com os limites que essa consciência impunha. E foi falando a verdade e dizendo o que ele pensava. Que ele chegou aonde ele chegou. Mas, de repente, nesta hora em que, de 2009 para cá, cerca de 100 pessoas já atearam fogo nos seus próprios corpos, 100 tibetanos. E se jogam como espetáculo público incendiário em protesto à ocupação chinesa do Tibete. A mulher, a repórter, pergunta a ele que é o tema que está lá alimentando os debates. Isso é ético? Não é ético? Ele não é um homem bomba que explode a outros. Mas é algo ético do ponto de vista de uma consciência humana, como a do Dalai Lama, não dizer nada a respeito dessas ações que estão sendo feitas em nome da causa que ele, Dalai Lama, advoga, representa, encarna. Essa é a pergunta. O senhor não vai dizer nada? Aí ele sai com essa resposta. Politicamente, neste momento, a minha resposta tem que ser zero. E aí ele se recompõe e diz, porque se eu disser alguma coisa positiva, significando uma coisa positiva, dizer, sou contra que esses moços imolem as suas vidas como tochas humanas, fazendo isso em respeito, em reverência a mim ou a causa que eu represento. Não façam assim, não façam assim, não se imolem, não façam esse sacrifício de tolos. Essa seria a palavra positiva. Se ele disser isto, isso possa desagradar profundamente as famílias dos jovens que estão fazendo isso. Aí ele está jogando para o público dele interno no Tibete, ou para as multidões que estão dando força para esse tipo de ação. Por outro lado, ele diz, se eu disser alguma coisa estimulando, o governo chinês vem em cima de mim e vão começar a me imprensar. De modo que eu não quero que, por causa dessa questão, eu não quero criar uma imagem que possa ser negativa para mim, seja dentro do povo tibetano, seja aos olhos das autoridades chinesas. Mas aí o homem deixa de falar como um homem de consciência espiritual e passa a usar os critérios da barganha, do marketing, da propaganda, da média, da mediocridade e da santidade e do amor e da verdade.